Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E a outra pergunta, olha só, é sobre a técnica Sculp Lips, que deixa os lábios esculpidos com volume e cor. E quem vai falar sobre essa técnica é a Fernanda Moreno. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Maita. Hoje nós vamos falar sobre Sculp Lips, que é uma técnica inovadora para os lábios. Aproveitar agora que estamos mostrando mais o nosso rosto, porque não dar aquela atenção toda especial para os nossos lábios. Ela une duas técnicas que toda mulher adora. Uma é o preenchimento labial, que traz volume aos lábios, e a Nano Lips, que traz cor aos lábios. O que eu venho observando? As mulheres, às vezes, elas procuram preenchimento labial com a intenção de volume e, às vezes, acham que está faltando uma coisinha. Mas nem sempre é mais volume que falta, mas sim uma corzinha nos lábios, porque, às vezes, o lábio é pálido ou é meio amarronzado. Então, a Sculp Lips une as duas técnicas em uma só. Então, nós podemos trazer cor aos lábios, deixando os lábios mais corados, ou removendo aquele tom amarronzado dos lábios e também volume que toda mulher ama. E não precisa ser aquele volume super exagerado. Dá para fazer só um efeito de hidratação nos lábios e deixar os lábios lindos. E isso acaba harmonizando o rosto como um todo. Caso você tenha mais interesse em saber sobre a técnica, é só entrar em nossas redes sociais ou agendar uma avaliação. Muito obrigada, Maíta. Espero ter colaborado para tirar as dúvidas de vocês. Obrigada pela participação, Fernanda.